Eu acho que eu consegui fazer o negócio de som funcionar. Eu vou ativar aqui, tá? A recompensa é GLaDOS. Vamos ver se toca, vamos ver se toca. Ô porcaria! Ô porcaria! Porcalia. Não funcionou. Ô porcaria! Eu vou dar refund em vocês. Eu vou dar refund. Ô desgraça, achei que ia funcionar. Achei que ia funcionar, por que não funcionou? De outra tá tudo certo pra funcionar.